Elocu e sua namorada escaparam dos incêndios no Havaí, mas não conseguem apagar da memória as cenas de destruição que viram e nem a tristeza de ver a cidade em chamas. Senti que ia morrer porque era só fogo enchendo o estacionamento e tudo. Eu tive que colocar minha máscara e botei uma toalha no rosto e comecei a sair. Quando estávamos saindo, eu estava na frente. Estava todo equipado, como se tivesse roupas grossas em mim, duas camadas, três camadas. Olhei e estava tudo vermelho. Era tudo vermelho, poeira e vento. Era forte como o inferno. O casal fugiu de La Haina, a pequena comunidade turística na ilha de Maui, que foi destruída pelo fogo. Apesar do alívio de ter sobrevivido, o jovem lamenta as pessoas que ficaram para trás. As autoridades relataram mais de 50 mortes. Olhando para trás, deixei tanta gente, deixei tanto por lá. Sei que poderia ter feito alguma coisa, mas não pude. Não poderia me colocar em perigo, porque se eu fizesse isso, eu não estaria aqui. Os momentos tensos vão ficar guardados na memória dos sobreviventes, que precisaram deixar tudo o que tinham para trás. Eu vejo essas cenas apenas em filmes, mas pude ver as coisas reais. Isso é uma loucura. La Haina, com cerca de 12 mil habitantes, era um dos destinos favoritos de milhões de turistas que visitam Maui todos os anos. Lojas, restaurantes, bares e prédios históricos foram reduzidos a cinzas pelo fogo, assim como grande parte do pitoresco calçadão, onde milhares de pessoas caminhavam, assistiam ao pôr do sol e tiravam selfies. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de catástrofe natural no Havaí. Isso permite a colocação dos recursos federais à disposição dos afetados pelos incêndios florestais.